Em segundo, Montardon e Let Me Free. Totalizador, Montardon, Corpo de Luz, vantagem, Let Me Free. Em segundo, cruzam a faixa final. Primeiro para Montardon, segundo para Let Me Free. Depois, Declir e por último, Branco Pílio. Resultado do quinto par, o prova especial, o presidente Emílio Garrastas, o Médici, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gábia. Anunciamos a vitória para Montardon.